O aborto ilegal, na verdade, é pra quem é pobre, não é? É quem tem medo. Não tem uma mulher de classe social média ou alta que esteja presa pra um aborto ilegal, não existe. Geralmente é isso que eu digo lá no Congresso quando esse tema aparece, sabe, assim, com os deputados. Eu falei, se fosse tua esposa, se fosse tua amante, isso aqui não ia nem ser tema, ninguém nunca ia ficar sabendo. Se eu não me engano, uma a cada cinco mulheres no Brasil já recorreu, né, ao aborto, seja ele da forma como for. Essas mulheres, as que procuram o aborto, quem é essa mulher que procura, né? Não é uma mulher inventada, não é esse tabu, esse ódio que se cria. São mulheres reais, são mães como você, são mulheres religiosas, são quaisquer mulheres que a gente conhece. O que a gente vê é só mulheres, mães, que já são mães, ou que já sabem há muito tempo que a maternidade não lhes cabe, e que elas procuram um método seguro e legal pra fazerem a interrupção daquela gestação. E aí mesmo nos casos, essa insegurança de procurar o aborto, ela acontece também nos casos onde a lei permite. Temos muitas mulheres que chegam diariamente pra gente que elas não sabem que o que elas sofreram foi estupro. E aí o estupro pode ser de qualquer pessoa, do marido, companheiro, de quem seja, sabe? E aí a gente vê que, cara, é muita mulher, é muita mulher que chega, que tem direito e que recorre à ilegalidade com medo. Elas, por exemplo, quando elas relatam a história, elas falam assim, tá, mas eu vou chegar no serviço de aborto legal e eu vou falar o quê? Como é que eu vou provar? Preciso de boletim, preciso de uma decisão judicial? E aí quando a gente fala, cara... Tudo com quem? Porque eu não contei pra minha mãe, não contei pra minha irmã, às vezes não contou nem pro marido, se tem marido, né? Se tem um companheiro. Dentro de uma situação de violência doméstica, é muito grande. E aí o medo delas é esse, de quem é que vai acreditar na minha história? E existe, paira, né, esse medo na sociedade, principalmente com as mulheres, né, de ter que provar. E não sabe que apenas o relato delas é o que importa ali naquela situação. Então a maior parte do nosso trabalho é essa, é esse esclarecimento, né, essas informações que a gente passa pra essas mulheres.